Tô aqui na mochila, eu tô bem Tô bem calmo no controle desse gang Eu tô jogando bem mais do que eu zerei Quero ser por cento, então eu nunca travarei Tô aqui na mochila, eu tô bem, uau Tô bem calmo no controle desse gang Eu tô jogando bem mais do que eu zerei, uau Quero ser por cento, então eu nunca travarei